O amor pelo dinheiro pode cegar muitas pessoas e por isso elas não conseguem abundância de dinheiro. Mas orar a Deus por segurança financeira é um sinal de que você está colocando sua fé nele para cuidar das suas necessidades. Orar a Deus por sabedoria financeira é um sinal de que você quer dar os dons da multiplicação financeira e se tornar um imã do dinheiro. Existe uma grande frase que diz, o dinheiro não gosta de idiotas. Já a Bíblia diz que mais e mais será dado aquele que tem. Então perceba que mais e mais dinheiro só vai para a vida daquele que já tem. E tem o que? Como na parábola dos talentos, aquele que tinha sabedoria recebeu os talentos daqueles que não tinham sabedoria em multiplicar o dinheiro. Dessa forma, atrair dinheiro ou trazer dinheiro, se tornar um imã do dinheiro, vai acontecer em sua vida quando você se tornar espiritualmente e mentalmente aquele que já tem os dons de multiplicar. E ser um bom mordomo do dinheiro que já tem recebido. E para se tornar este, a oração é um poderoso caminho para transformar o seu mental e espiritual, removendo os bloqueios que podem estar lhe afastando do dinheiro. Se o seu desejo é usar a oração para atrair mais dinheiro, você está prestes a aprender uma oração muito eficaz que mudará a realidade ao seu favor. E fará com que você atraia mais dinheiro constantemente para a sua vida. Esta oração é muito eficaz, especialmente quando você entende a ciência desta oração. Em muitos momentos da sua vida, talvez você tenha se perguntado se orações são eficazes e se realmente funcionam. A verdade é que a oração é extremamente eficaz quando você entende, como diz, a ciência que está por trás dela e como ela funciona. Quando você entende a ciência do que faz a oração funcionar tão bem, você não apenas ganhará mais confiança em orar, mas também verá grandes resultados e habilidades em orar. Assim, poderá orar por qualquer coisa, que seja dinheiro, mais sabedoria e melhorias na sua vida financeira. Então, a maioria das pessoas tem problemas financeiros em um ponto ou outro. A maioria também deseja ganhar na loteria, mas isso provavelmente não vai acontecer. Na sociedade de hoje, dívidas altas são a norma e todos nós queremos um milagre financeiro para sair das dívidas ou melhorar a nossa vida financeira e termos um melhor conforto para a nossa família. E o objetivo comum em muitos é sermos capazes de sustentar nós mesmos e nossas famílias, o que pode ser difícil quando o dinheiro está curto. Então, fazer algumas orações e saber fazer uma oração por dinheiro pode ser a resposta e trazê-lhe abundância financeira para ajudá-lo a obter mais qualidade de vida para você e sua família, pois Deus deseja isso. Então, agora eu quero compartilhar uma poderosa oração para se tornar aquele que tem e mais lhes será dado. Isso é, se tornar um ímã do dinheiro. É importante também que você repita essa oração mais alguns dias, volte nesse vídeo, para que você possa obter o máximo de efeito dessa oração. Então, antes de começar essa oração, agora eu te faço um convite para você visitar o meu segundo canal sobre orações, afirmações e milagres. Aproveite e já se inscreva em nosso segundo canal, porque eu tenho certeza que você não se arrependerá. Aproveite e deixe o like aqui nesse vídeo e também se inscreva em nosso canal e habilite o sininho. Então, agora vamos à oração com o seguinte título. Oração para se tornar aquele que tem e mais lhes será dado e terá em abundância. Querido Deus, agradeço e oro às leis divinas da natureza que me apoiam, me nutrem, me abençoam e querem que eu experimente uma vida de bem-estar e abundância. O Senhor Deus deseja que eu seja abençoado. Portanto, oro agora para que me dê sabedoria sobre o dinheiro e desejo ter ideias e talentos para multiplicá-lo. Sei que ao me tornar um bom mordomo e multiplicar no pouco, o Senhor me colocará no muito. Dou graças por todas as maneiras pelas quais essa essência divina já se expressou e expressa em cada aspecto da minha vida, garantindo a prosperidade financeira em minha vida. Dou graças pela abundância que já flui ao meu redor. Agradeço a abundância que já está aqui e permito que essa abundância se multiplique em minha vida, crescendo forte, maior, mais amplo com a abundância do dinheiro que já está presente em minha vida. O dinheiro agora flui para mim abundantemente e eu me torno magnético para ele, pois eu prometo multiplicá-lo até no pouco. Querido Deus, em sua palavra diz, Porque a todo que tem, dá-se-lhe-á e terá em abundância, mas o que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Eu oro agora com todo o meu amor, toda a minha fé. Estou aqui em sua presença pedindo para que abra minha mente, a minha visão e me ensine a me tornar este que tem, para que mais e mais me seja dado e dado em abundância. Eu sei que o dinheiro é simbólico e ele vem por meio da sua prosperidade e abundância. Eu peço e creio que estou me tornando uma pessoa que magnetiza mais e mais dinheiro com facilidade. Agora abro a minha mente para receber dinheiro e sabedoria de você de maneiras inesperadas e únicas. Deus, tu és a minha fonte de dinheiro e tudo mais. Tudo o que é bom e maravilhoso flui para mim em abundância e de maneiras inexplicáveis e sobrenaturais. Deus, suas bênçãos vêm a mim de maneiras maravilhosas. Deus provê para mim de maneiras inesperadas. Minha fé em você é forte e inabalável. Eu creio que nada de mim será tirado, pois a minha fé está em ti. Acredito que o Senhor Deus me dará os meios e sabedoria para me tornar aquele que tem. E creio que mais e mais me será dado e dado em abundância. Ora agora para o Senhor me abençoar e me ajudar a ser aquele que tem em abundância. E mais e mais me será dado. Desejo agora me tornar um multiplicador e fazedor de dinheiro, assim como um imã atrai o ferro. Agora escreva-se nos comentários. Todos os canais de dinheiro e riqueza estão agora abertos para mim e eu sou ricamente, abundante e lindamente recompensado de todas as boas maneiras. Suas bênçãos me tornam rico. Obrigado por me levar à verdadeira prosperidade. Deus, com suas bênçãos eu atraio e trago riquezas e abundância em minha vida. Em tudo dou graça a ti, Senhor. Obrigado, 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 meu Deus. Sou grato por suas bênçãos e riquezas. Amém. Então essa é a oração para você se tornar um imã do dinheiro, ou seja, aquele que tem mais e mais lhe será dado e dado em abundância. Agora tudo que você precisa fazer e deveria fazer é ver mais uma vez essa oração, repetir mais uma vez e prestar atenção na ciência por trás dessa oração. Meditar nessas palavras e fazer com que você se torne aquele que tem, aquele que tem mais sabedoria, aquele que tem uma mente de riqueza, de prosperidade, de abundância. Aquele que consegue ver a multiplicação em todas as coisas que coloca suas mãos. Quando você entender essa ciência de que Deus quer que você seja aquele que é abundante e não escasso na sua mente, no seu espírito, quanto mais você ter essa visão, essa mente, esses dons, sabedoria e talentos, mais e mais lhe será dado. Seja uma pessoa ricamente abundante, veja a prosperidade em tudo, veja a abundância em tudo e mais e mais lhe será dado. Se isso fez sentido para você e se você gostou desse vídeo, deixe o seu like agora nesse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário, aproveite e se inscreva também no canal. Então é isso, um grande abraço e a gente se encontra logo mais no próximo vídeo. Até lá então! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho